Fala galera, hoje vamos falar sobre a função básica do interno, então se você já está para poder entrar no internato, se você começou agora Toda hora você vai falar que tem que fazer a evolução do paciente E aí você fala em evolução, não tem como não lembrar de Pokémon, então a gente vai fazer a aula toda em cima de Pokémon E você não vai esquecer, eu vou esclarecer todas as informações possíveis sobre a evolução e você não vai ficar mais inseguro para ir lá para o seu internato Então, o que é uma evolução? É uma coisa que a gente vai abordar, o que compõe essa evolução? Vamos abordar também E aí a gente esclarece cada item e consolida no final para garantir que você entendeu tudo, que você vai muito mais confiante para o seu internato Beleza galera? Então, o que é a evolução médica? Eu coloquei uma imagem aí do lado, bem mista, justamente uma parte digitada, uma parte escrita Para você entender que essa evolução pode ser sim inscrita no prontuário, aquela ficha básica Só parecendo uma folha de caderno mesmo, que você pode registrar tudo que a gente vai ver aqui Como pode ser isso digitalizado, então o próprio hospital, o próprio serviço pode ter um sistema próprio Então isso ser feito no Word, por exemplo, isso é tudo digitado, padronizado para ser a evolução daquele paciente Mas eu estou falando, evolução, 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 o que é evolução, hein Pokémon? Uma evolução nada mais é do que a informação básica daquele dia do paciente Então assim que o paciente chega, a gente faz uma admissão É nessa admissão que a gente vai ter diversas informações sobre o paciente que você está acostumado a perguntar na anamnese Então aquela parte de história familiar, TCDs patológicos, tudo que você imaginar que você precisa entender aquele paciente vai na admissão E aqui a gente na evolução procura saber muito mais o que é que mudou de um dia para o outro O que é que precisa ser feito naquele dia de diferente Então é uma atualização daquele paciente Uma evolução você pode entender desse jeito, atualização diária de um paciente Vai ter a data específica daquela evolução E vai ter tudo que uma pessoa precisa entender para saber o que é que mudou de um dia para o outro Então isso já está respondido, o que é evolução E por que fazer? Porque a gente precisa acompanhar aquele paciente A gente precisa registrar aquilo A gente não vai simplesmente deixar lá pontual Ah não, paciente hoje se queixou de cefaleia A gente não vai deixar assim, aberto, escrito num prontuário Não, há toda uma padronização Que quem pegar aquela evolução vai conseguir entender do começo Pelo menos uma forma, por exemplo, um resumo daquele paciente Entender quais são os seus problemas Entender quais são os exames que já foram feitos Entender todas as queixas novas, as antigas do paciente E o que está sendo feito por ele E aí eu já estou dando pistas do que contém a evolução Então já sabe, evolução, atualização é aquela foto daquele momento do paciente Ou um minifilme daquele dia E aí é exatamente o que difere da anamnese da evolução Você aí ao longo de toda a sua faculdade Acostumou fazer anamnese Você foi a beira-leito Você atendeu o paciente em um consultório Alguma coisa do tipo E aí você fez todas aquelas perguntas E registrou todas as informações possíveis de um paciente Já na evolução, a gente já esclareceu o que é E eu já adianto que vão ter peculiaridades de cada serviço Ou seja, eu vou dizer aqui os itens que compõem a evolução Eu vou dizer a ordem, uma ordem específica aqui Mas você pode chegar no serviço e ver que determinado item não tem na evolução Eles não acham necessário ter aquilo ali todo dia E simplesmente não ter Pode ter uma ordem um pouco diferente, mas os mesmos itens Mas o grosso, o que eu vejo ao longo de cada rodízio que eu vou passando É esse daqui E por isso a gente vai abordar em cima disso Certo? Então o que é que compõe basicamente a evolução Já ressaltando novamente que alguma coisa pode não estar lá presente no serviço que você vai rodar Mas a gente vai ter um cabeçalho A gente vai detalhar cada item A gente vai ter uma lista de problemas Que eu espero que você já esteja acostumado a fazer Porque é uma coisa muito importante Saber ser direto, saber ser sucinto Mas também não deixar nada de importante de fora de uma lista de problemas A gente vai para aquela queixa principal História da molestia atual Que já são bem conhecidas da gente A gente vai ter essa evolução diária Que a gente vai entender o que é isso O que é que é importante registrar de um dia para o outro de um paciente A gente vai ter o exame físico atualizado A gente vai reexaminar o paciente E ver o que é que mudou de um dia para o outro Se a gente descobriu uma nova coisa, por exemplo A gente vai ter as medicações que aquele paciente já fez uso E também as medicações que estão em uso atualmente Exames complementares que já foram feitos para esse paciente E a conduta O que é que vai ser feito para esse paciente O que está sendo feito Certo? Então vamos para cada coisa E primeiro a gente tem que saber quem é esse Pokémon Quem é esse paciente? De forma alguma pode faltar informação que é crucial Então é nome completo É leito É pavilhão É idade Registro do paciente que é gerado na internação Todas as informações possíveis tem que ter no cabeçalho Porque aí se tiver um paciente com o mesmo nome em outro leito A gente tem que saber exatamente de quem a gente está falando Para não ter troca de prontuário E isso também ocorre lá na prescrição Então documento de paciente tem que estar bem identificado Então nome, idade, registro, leito, tudo que for possível tem que ter lá Inclusive ter no cabeçalho também a data de admissão Ou seja, desde quando aquele paciente está ali E também a data da evolução Ou seja, qual é a data daquela evolução que você está fazendo São informações pertinentes que não podem deixar de estar presentes Inclusive quando você for passar aquele paciente na visita Você vai dar essas informações É um paciente de X anos que foi admitido no dia tal E que tem isso, isso e isso E você vai já para os outros itens Então é importante você sempre ter essa informação na evolução E aí você vai para a lista de problemas Porque logo ali na evolução A pessoa tem que entender quem é aquele paciente E a lista de problemas Vai estar enumerando todas as condições daquele paciente Por ordem de prioridade E aí você vai ter determinados níveis Você pode ter como um problema Um quadro clínico Ah, febre a esclarecer há 10 dias Porque você ainda não fechou E dentro dessa febre a esclarecer Você tem hipóteses diagnósticas Então você colocou lá P1, febre a 10 dias a esclarecer Na hipótese diagnóstica você já coloca alguma coisa lá ITR, por exemplo O diagnóstico também pode ser já um problema E é o mais comum Então você já está em uma fase mais avançada E lembrem Lembrem de atualizar a lista de problemas Às vezes na correria Vocês vão atualizando só alguns itens específicos da evolução E esquecem que ao longo da investigação Outros exames foram chegando Discussões ocorreram na visita E às vezes se fechou um diagnóstico Se fechou o diagnóstico O que é hipótese passa a ser diagnóstico Então atualiza a lista de problemas E como eu disse Coloca pelo grau de importância É um paciente que é previamente hipertenso Beleza Mas hipertensão não foi o motivo do internamento dele Então não vai estar lá em primeiro Vai estar lá no final Foi identificado a anemia Em um hemograma Beleza, vai estar lá Vai estar com o topo? Não Lá no topo a gente vai pensar mais no motivo da internação Quais são os diagnósticos principais Que precisam ser resolvidos Porque na hora que a gente pensar na conduta A gente vai estar fazendo condutas Para esses problemas Então a lista de problemas é crucial Para quem pega a evolução Já entender que é aquele paciente Olhou a identificação Olhou a lista de problemas Você já consegue começar a visualizar Aquele paciente E aí depois disso Você vai registrar qual foi a queixa principal O motivo que ele Se internou E aí isso daqui Você já vai acabar pegando Da admissão Assim como a história da moléstia atual São alguns itens Que você pode acabar atualizando Como a história da moléstia atual Ao longo de que você vai conhecendo o paciente E às vezes Alguém te perguntou alguma coisa na visita O preceptor te perguntou alguma coisa na visita Que você não perguntou ao paciente Então você tem uma informação nova Que você foi lá Perguntou Obteve aquela informação E aí você pode Atualizar a história da moléstia atual Que vai estar lá Para justamente Quem lê Ter também aquela informação Então São dois pontos Que costumam ser repetidos De um dia para o outro Mas que podem ser atualizados A depender de ter Informações novas E aí a gente já tem aqui Misty Ashbrook Dando essas informações A respeito do paciente Para o médico Ou seja Essas informações Podem ser coletadas do paciente E também tem informantes E a gente precisa registrar Qual foi a fonte Que a gente teve Essas informações Do nosso paciente Que está aqui deitado O Pikachu Então Na evolução diária O que é realmente Essa evolução diária A gente vai definir Alguns itens Muito importantes Para poder dizer Se o paciente está bem O que é que aconteceu De um dia para o outro E essa é a parte Principal da evolução O que é que a gente tem nela O paciente está estável Clinicamente Então É um paciente Que você está vendo Que ele está realmente Fazendo tratamento Está melhorando Você vai registrar isso Está precisando De droga vasoativa Para poder Manter aquela Aquela perfusão Adequada Então Como está A hemodinâmica dele Então Um paciente Que não está com Nenhum tipo Dessas queixas Não precisa de droga Vasoativa Você já coloca lá Paciente Evolui na enfermaria Clínica E hemodinamicamente Estável Isso já diz Muita coisa Se tem alguma coisa Você registra Suporte ventilatório Você pode complementar Respirando bem Em ambiente Sem desconforto Respiratório O que significa Ele não está com cateta Ele não está com nenhum tipo de máscara Não está sendo ofertado oxigênio Para ele E ainda assim Ele não está com desconforto respiratório Ou você pode botar Que o paciente apresenta Desconforto respiratório Que está taquipneico Coloca entre parênteses Entre parênteses lá Frequência respiratória 32 Então você coloca lá 32 incursões Já registra isso Ou coloca que está bem Que está em ambiente Que não tem desconforto respiratório E aí a gente já vai logo Para queixas A gente vai entender Que essa evolução diária Também há um grau De prioridade A gente tem que ver Teve mudança Ah é um paciente Que estava com a dor Importante em abdômen Você vai perguntar Está do mesmo jeito Está melhorando Piorou Apresentou uma nova dor Estava em dor abdominal Mas agora ele está sentindo Também dor em membro inferior direito Você vai registrar Essa nova dor Vai registrar a mudança E se ele disser Que está a mesma coisa Registrar a persistência E às vezes Essa persistência Não é necessariamente A mesma coisa A gente pode dizer Persiste dor abdominal O paciente refere Que persiste dor abdominal Com melhora gradativa Com melhora parcial Você vai tentar registrar A forma que ele te relatou E aí você vai também Além disso De registrar tudo Que ele colocou Ah não tive mais febre Claro que você vai checar Com controle da enfermagem Você vai examinar também Ele vai olhar Se ele não está com febre Ali no momento Mas você também Tem que garantir Que você pergunte Além das queixas anteriores E isso você vai ter checado Pela evolução anterior Você vai perguntar Se não tem essa persistência Você tem que também Atualizar outras informações O que é que eu quero dizer Uma coisa são as queixas É aqueles problemas Do paciente Que ele tem Que não estou falando Da lista de problemas São queixas É um prurido É uma dor É um edema É uma lesão Então o paciente Por exemplo Está com lesão Em mão esquerda Você vai estar registrado Percebe que aquela lesão Está cicatrizando Então você vai registrar isso O paciente pode referir também Que está sentindo menos É demaciado Que está menos dolorido Tudo isso você vai registrar Mas você vai registrar também Atualizações e pendências O que é isso? Atualizações Ah o paciente refere Que conseguiu fazer É Realizou ontem O exame A radiografia que havia solicitado A radiografia pode já estar No prontuário Você já pode ter visto Mas é importante você registrar Que foi O paciente formou Que já foi realizada A radiografia Ou que já fez novo Exame de sangue Ou que teve qualquer tipo De atualização Que você pode pensar De um paciente Dentro do serviço hospitalar E que você já vai colocar Na evolução Para a pessoa que vê Aquilo dali Leu a conduta anterior Viu que estava em aguarda Da realização desse exame E já vê Que ele por exemplo Já foi feito E inclusive Ressaltar isso na conduta Então você vai registrar Atualizações Vai registrar também As pendências E aí você tem Aquela parte básica Do paciente Que vem por último Mas que a depender do quadro É muito importante Você vai ver se o paciente Está se alimentando E também se ele está Tendo fome Então o paciente Às vezes ele diz Que está com apetite prejudicado Está sem fome nenhuma Ou então ele não está comendo Porque ele está sentindo dor Na hora de deglutir Ou não está sentindo O gosto do alimento Tudo isso são queixas Que você acaba descobrindo Apenas na hora Que você pergunta E aí está se alimentando bem Como é que está isso E aí ele vai começar a contar E às vezes ele lembra De outra coisa Diurese e dejeções Perguntar separado E aí Como é que está a ida O banheiro Como é que está o xixi Como é que está a diurese Você vai perguntar exatamente Como está a diurese Mas vai querer saber Exatamente da diurese A diurese está presente É a primeira coisa a se saber Assim como a dejeção Está presente Está fazendo Porque pode estar ausente Ausente a 12 horas Ausente a 24 horas Às vezes tem dejeções Ausentes a 3 dias E você vai registrar isso Porque lá na conduta Na prescrição Você pode botar Uma dieta laxativa Por exemplo E já auxiliar Esse paciente A ter suas dejeções Porque isso com o tempo Essa constipação Vai gerar dor Vai Vai distender abdômen Então você já vai se preocupando Então você tem que perguntar Isso todos os dias E se está fazendo Teve alteração Ah beleza Está fazendo xixi Fez hoje de manhã Teve alguma alteração Mudou o aspecto Está com odor Mudou a coloração Tanto a dejeção Quanto a diurese E além disso também Ciclo de sono e vigília Está dormindo Está dormindo bem Você vai botar lá Ciclo de sono e vigília Preservado Beleza Mas pode estar prejudicado Está prejudicado porque Não estou conseguindo dormir Porque estou sentindo muita dor É uma coisa que você tem que resolver também Certo? Então de uma forma geral A gente vê em todos os pontos Então paciente evolui Clínica e hemodinamicamente bem Estável Respirando em ar ambiente Sem suporte ventilatório Sem desconforto respiratório Não apresenta novas queixas Ou se apresenta Você descreve Olha as atualizações As pendências Para poder registrar também Com apetite preservado Boa aceitação alimentar Diurese Dejeções presentes E sem alterações Ciclo de sono e vigília Preservado Isso é uma evolução bem básica Bem básica de paciente Que eu estou imaginando Que não tem intercorrência E aí você vai registrar Tudo bonitinho Além disso Você vai colocar o controle Da enfermagem Que a enfermagem normalmente Registra tudo bonitinho Lá dos dados vitais Que isso pode estar Na prescrição solicitando E você vai botar os intervalos Você vai botar lá Temperatura axilar Variou de 35,3 A 37,1 Você vai dizer que a frequência cardíaca Lá na evolução Variou de 70 a 84 E isso vai Frequência respiratória APA Se tiver necessário Estiver acompanhando Balanço hídrico HGT Tudo isso você vai colocando Também registrado nessa parte E aí por fim O exame físico Que você já conhece Sim vai examinar o paciente Direitinho todos os dias Vai olhar se não tem mudança Ser mais atento Para o que é o foco do paciente Mas sempre Está verificando o paciente Como um todo Beleza? E aí o que você vai registrar ainda? Quais são as medicações Utilizadas nesse paciente? Você vai deixar registrado O que ele já utilizou E o que ele está em uso E isso é principalmente Com antibiótico Você vai se preocupar com tudo Mas antibiótico É muito importante Que você coloque A data de início Que normalmente Coloca em DI E a data atual Que normalmente Você coloca Um D Tipo D7 Está no sétimo dia De antibiótico Então você pode dizer Que o paciente Começou dia 14 do 10 Lá De 2017 Por exemplo E ele foi Até dia 20 Por exemplo Do 10 Ou o paciente Não acabou ainda E ele está em D7 De Da medicação Então é muito importante Você estar registrando Também Junto as informações De quais são as medicações Quando foi que começou Quando foi que terminou Quantos dias utilizou Certo? Que são essas informações Que são muito importantes Tendo na evolução do paciente E que você tem que lembrar De mudar todos os dias Além disso Colocar também Os exames complementares E você vai ter Que digitar tudo Saiu hemograma Sumário de urina Saiu eletrólitos Função renal Função hepática Proteínas totais Tudo digitado Claro que do hemograma Alguma coisa ou outra Você acaba suprimindo Mas sorologias Tudo Exame de raio-x Coloca lá Qual foi a impressão diagnóstica Discute Registra E registra tudo Colocando Qual foi o exame Qual foi a data E Vai descrevendo Coisa a coisa Isso vai estar Tudo 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 digitado E isso vai estar Tanto dos exames externos Ou seja O paciente trouxe Antes de ser internado Quanto também Dos exames internos Que são os exames Que ele fez Durante o internamento Beleza? E ele está aqui o Pikachu Fazendo o exame dele Para ver se está tudo de boa E Para terminar A gente vai ter a conduta Essa conduta Geralmente É a responsabilidade Do residente Assim como a prescrição Que é Que faz parte da conduta Mas Se você é ativo Se você consegue Negociar com o seu residente Você vai colocar ali Sugestões E essas sugestões Vão tentar Já Fazer Uma avaliação Do quanto Você está entendendo Aquele paciente E vai servir também Para você discutir Com o residente Porque se você coloca lá Que você faria Uma anticoagulação No paciente E aí não teve indicação O residente já corta Aquela sua anticoagulação E pode te explicar Exatamente por que Não tem indicação De fazer anticoagulação Porque ele está com isso Isso e isso Ou ao contrário Você não colocou Ele coloca E justifica O por que ele está colocando Então Essa é a parte Que você vai aprender muito Então sempre que possível Tente colocar sugestões Na conduta E discutir com o seu residente Aquelas sugestões Que você colocou E aí dentro da conduta Você vai estar registrando Novas prescrições Ou seja O residente Dentro da Da visita O preceptor Decidiu de Prescrever Uma nova medicação Solicitar novos exames Pedir interconsulta Ou seja Solicita uma interconsulta Com a neuro Para vir avaliar Aqui esse paciente Que teve um AVC Então tudo isso Você vai colocar lá Registrar bonitinho Solicita Hemograma completo Sumário de urina Não sei o que Na outra coisa Solicita interconsulta Com a neuro Entre aspas Avaliar as sequelas Do AVC Por exemplo Então tudo Você vai registrar Na conduta Então registrar também Itens importantes Que se mantém E registrar pendências O que é isso? Você coloca Mantenho antibiótico terapia E bota entre parênteses Qual é o antibiótico É uma coisa que não mudou Mas que você precisa Deixar registrado Para as pessoas Por mais que esteja lá Medicações em uso Ter aquilo ressaltado Porque é uma coisa importante Que aquilo está se mantendo Mantenha a profilaxia Para o tromebolismo venoso Tudo isso vai estar lá Você vai deixar registrado Para todo mundo Poder verificar Que aquilo dali Está se mantendo Assim como pendências Aguardo realização De radiografia de tórax Você saber No outro dia Na hora que ler Aquilo da conduta Que você tem que ir cobrar Já saiu esse resultado Se saiu Você vai registrar lá Nos exames Então para poder fixar E ficar todo mundo feliz Está aí o exemplo Todo embaçado Que você não vai conseguir ler Mas que você consegue entender Que isso aqui É o cabeçalho Que isso daqui É a lista de problemas A gente tem a queixa principal A gente tem a história Da moléstia atual Que vai fazer Você entender O que é que fez O paciente se internar Você tem uma evolução Que está aqui à mão Mas que poderia estar Completamente digitado Daquela forma Que eu tinha falado Pode ver Acabou passando Pode ver Que essa Essa evolução Foi bem sucinta Mas é um paciente Que deve estar estável Já em um processo resolutivo E que não precisou Ter muita alteração Mas que isso aqui Pode ser muito maior Você tem que registrar Todos aqueles pontos Que eu citei lá atrás Logo depois Controle da enfermagem Está aqui Exame físico Está todo aqui Completo bonitinho Medicações em uso Os exames Todos aqui registrados E aí por fim Você tem as condutas Então eu espero Que agora você tenha entendido O que é uma evolução Para que serve O que compõe E o que é que te espera Lá na frente Que essa daqui É a sua função principal Ao longo do internato Beleza? Então qual foi a minha referência? Minha experiência No próprio internato Então você tem que Estar seguindo tudo isso Tudo bonitinho Que o nosso objetivo É que o paciente E seus acompanhantes Sua família Saiam felizes Que está todo mundo lá Trabalhando em pró disso Beleza galera? Então eu espero Que vocês tenham entendido Que não tenha ficado Nenhuma dúvida E eu desejo Se você não entrou ainda No internato Um bom internato para você Até a próxima